E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando para a Eterna Noctis, estamos fazendo a gameplay completa, hoje a gente pretende derretar a Fênix. Beleza, a gente está jogando no modo Noctis, eu acho, o modo mais difícil. No último vídeo a gente atravessou a Forja, encontrou o Velho três vezes, fez o desafio do Velho. É uma missão, ele é o pai de uma menina que te pede ajuda logo na entrada da Forja. E agora a gente vai enfrentar a Fênix. No último vídeo também a gente obteve mais uma pena, dessas que a gente atira. É fundamental ter duas penas para enfrentar a Fênix, bastante enjoada. A maior parte dos ataques que a gente faz nela vai ser com as penas. Mas também tem um ataque físico, um momento para dar um ataque físico bom. Vamos lá. Bom, lá vem ela, ela tem três ataques laterais e um ataque por cima. Normalmente os ataques consistem em três sequências, igual que ela veio meio lateral dando rasante. Agora ela ou ela vem por cima ou ela para por cima. Essa coisa aqui, está tudo certo por enquanto. Agora ela tende a vir por cima soltando umas penas. Tipo, desarma as penas dela e ela solta as bolinhas necessárias para recuperar o HP. Quando ela está no meio, é só soltando flechinha nela que está tudo certo. Aqui foi diferente. Vou ficar sempre mais ou menos no meio. A primeira fase dela é a mais demorada. Tem que ter cuidado também para não... Ufa, mamãe! A gente pula na cabeça dela acertando dano. Acabou já essa fase dela. Agora vai cair umas pilastras e a gente vai escalando bem rente a lava que vai subir. Por quê? Porque ela vem lateralmente. Então você tem que sempre puxar ela para baixo. Pronto. O que muda da primeira para a segunda fase é o tamanho da plataforma. Vai ficando mais curta. E mais difícil. Mais difícil de... Não cair da plataforma, né? Aproveita o momento aqui para subir um pouquinho e pegar o sangue das... Manter o máximo de distância. A última fase dela eu acho impossível desviar desses negócios. Agora ela vem dando arrasante. Não tem problema. A gente aproveita para puxar. Não foi muito inteligente da nossa parte. Carrega. Ela pode repetir ataque, igual agora. Não necessariamente ela vai sempre variar. Eu fico sempre olhando para o chão porque não vem nada de cima. Então... A gente está bem que não vem nada de cima. Era só o que faltava. Vinha alguma coisa de cima. Primeiro a gente se preocupa em quebrar as penas e manter o nosso posicionamento. Vou carregar. Terceira e última fase dela. Agora as pilastras são mais curtas. Então fica mais difícil desviar. A gente tomou... Tomou muito dano. Deu certo, mais ou menos. Olha o tamanho da plataforma. Ele sobrou para a gente. Ela começou com um ataque muito bom para a gente. A gente pode dar um bom dano nela. A gente quase não tem espaço agora para... para ser desviado desses ataques do chão. Carregou. Carregou. Agora, olha... Errou. Ui, deu certo. Deu tudo certo. A gente não pode desperdiçar essa chance. Carrega. Carrega. Pega tudo. De novo. Aqui pode tentar acertar ela com uma pena, mas sinceramente... Acho difícil. Ainda bem que ela repetiu esse ataque. E a gente vai usar o escudo. Está muito bem. Está muito bem. O pior ataque disparado dela... Nesse momento. Por favor, tenha acabado. Não. Não tem fim. É muito difícil desviar desse ataque. Não é arrasante ainda. Eu não sei se pode encostar nela. Mas eu acho que o ideal é... Não. Não encostar nela. Eu acho que acabou. Acabou. Você me derrotou de novo, o Rei das Trevas. Que maravilha. Derrotamos a Fênix. Oh, não se mova. Foi a nossa segunda tentativa hoje. Ela te deixa um trem aí. Para que será que serve? Poder da Fênix. Agora eu alcançarei a... Ah, pulo duplo. Que maravilha. Que maravilha. Igual a gente vai falar com o velho que... Esse velho aí, ele... Ele estava meio que na seita da Fênix. Não acreditava mais no nosso personagem. Apenas na Fênix. Ele deixa com a gente um negócio qualquer. A gente vai entregar para o filé dele. E falar que ele... Ele já era. Tem uma parte para cá. Que a gente não explorou. E tem uma razão. Muito simples. Porque a gente não tinha pulo duplo. Com pulo duplo, eu acho que é possível explorar. Talvez. Eu acho que era necessário poder pulo duplo mesmo. Senão não tinha como vir aqui. Os chefes bem que poderiam dar uma boa porcentagem de... Para evoluir o nosso personagem. Sabe uma porcentagem de... Que maravilha. Vou terminar de explorar então aqui. O que faltou. Nosso boneco ainda está muito fraco. Ali tem um tesouro. Vou pegar ele. E aí o objetivo é o seguinte. Oh, tomamos, hein. Pega a cara. O que é isso? Fazer a estratégia de sempre. Que é a seguinte. Sempre que você está com pouco HP. Gruda no save. Passamos aqui no save facinho. Você faz aqui, olha. Olha. Perder o seu negócio pertinho. O save aí você já recupera. Sem estresse. Dá uma olhada nessa bodega, velho. Aí. Que maravilha. Poção de saúde. E para sair daqui agora? Vai ser facinho, né? Uh. Deu certo. Não tinha absolutamente nada de mais. Só uma poção de saúde. Pronto. Eu já tenho um save ali. Apesar da dificuldade desse jogo. Eu acho que... Os saves, eles não ajudiam da gente. Não foi complicado. Foi. Não foi complicado. Abrimos aqui. Mais um save. Tudo bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Com 65%. O inimigo que é mais complicado. Provavelmente não tem um inimigo muito mais complicado. Porque a gente explorou tudo. Sim. E com isso a gente pegou uma gema da ponta oca. Vamos ao elevador voltar para o miúdo. Uma coisa aí que eu vou mostrar antes de sair da forja. É a seguinte. Aquele... Eu acho que a gente tem que sair e falar com a filha do velho antes de dar certo. Vamos lá. Não custa nada. Não custa nada. Esqueço que agora a vida é fácil. A gente pode dar o pulo duplo. Olha que maravilha. Muito bem. Vamos completar a missão. A menina deve estar do lado de fora. A gente já entrega para ela. Concluir a missão. Acho que ela dá alguma coisa para a gente. Não tenho certeza. Vamos lá. Seu pai está morto. Olha que grito legal de falar. Material escuro obtido. Ela te dá esse material escuro. A gente já obtive outros materiais oscuros. Materiais escuros. Ele vai falar alguma coisa. Tem que falar com o ferreiro. Exatamente isso. Então, existem algumas... Alguns fragmentos que a gente não pegou nenhum. Uma tristeza. Mas os fragmentos roxos, eles são... Eles não têm poder. Eles são... Você pega eles branquinhos. Quando você pegar eles, você vem aqui com esse cara. Você vem aqui nessa região onde a gente está indo. Dentro da forja. Toma um dano aqui sempre. E aqui você vai falar com o véio. E aí o véio, ele... Ele que vai... Arrumar suas gemas. Tipo, ele faz com que elas... Se ativem. As gemas roxas. Que inicialmente são brancas. Você vem aí e paga material escuro para ele. E ele transforma a gema num negócio... Que vai funcionar. É isso. É isso que serve o material escuro. Para isso... E assim que se equipa as gemas roxas. Se estão com dúvida nisso. É isso. Agora, o que a gente vai fazer da vida? A gente vai encontrar a entrada da próxima área. E fica... Em algum lugar por aqui. Talvez o ideal seja... Fazer um teleporte para lá. Lá para a caverna de cristal. Parte de baixo. Acho que é mais... Mais rápido, né? A gente poderia ir todo o caminho. O caminho e farmando ficando enorme. Mas não. Se eu não me engano... Se eu não me engano... O elevador já é aqui. E eu me enganei. Me enganei completamente. Matando os bichos do caminho. Mas aqui é o lugar mais próximo... De onde a gente tem que ir. Tem esse trono. E a gente vai descer. Eu não tenho bem... Essa entradinha aqui. Ondidinha. Só vamos descendo. Eu gosto da música de Sire. Acho bonita. O que é esse tamanho certo. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Saímos... E agora para cá. Essa parte dos carrinhos que é enjoada. Mas com o pulo duplo é muito mais fácil. Ali é um fragmento de vidro... De... De vitral. A gente ainda não... Não mostrou como é que faz. Como é que chega. Nem nada. Pronto. Pegamos um fragmento de espelho. A parte legal é que se você errar os pulos... Você volta para o começo. Que legal. Ah... Esse aqui não. Tá bom, hein? Pra ver se temos a primeira parte. Eu acho que sem o pulo duplo é muito difícil chegar aqui. Pronto. Pronto. Pronto nada. Ainda tem um desacertozinho pela frente. Ó. Vê se não é. Já estou com grande dor. Essa é a parte mais sossegada. Aqui também não é muito sossegada não, viu? Deu. Deu. Nossa, que maravilha. A gente morreu, mas demais. Demais. Nossa, vocês não tem noção. E chegamos no ponto que era necessário. Por sorte, tem um... Tem um troninho bem aqui. Facilita a vida. E você nunca mais tem que passar por tudo isso. Pra chegar nesse elevador, que vai ter acesso à área nova. Tem um corta-caminho que a gente vai abrir. Que fica bem embaixo do chefe... Do chefe... Minhoca. Pra gente enfrentar o Minhoca. Tem muita coisa na frente. Ó. Bauzinho. Vamos usar aqui. A poção de saúde. Nossa. Pra cá, a gente só vai voltar... Quando tiver um item. Quando o nosso personagem estiver mais completo. Sempre tem que ficar explorando. Esse jogo tem muitos segredos. Muita coisa na frente. Isso é uma das poucas coisas que eu não gosto nesse jogo. É uma poluição visual incrível, né? É incrível. Vou dar uma carregadinha. Maravilhoso. Recuperamos tudo... Tudo que a gente perdeu na correria. Como é que eu vou desviar do negócio, né? Está tudo na frente. Um seio maravilhoso. Está vendo? Aquele corredorzinho que aparecia num cantinho. Que bicho sem vergonha. Que bicho sem vergonha. Hum... Essa parede está caindo aos pedaços. Que maravilha. Agora olha onde a gente está. Está certo que... Quando a gente já... Chegou naquele ponto e... E encontrou... O trono. Para não há a menor necessidade de... Passar por aquela área toda novamente, né? Aquela área complicada. Mas mesmo assim... É bom abrir esse corta caminho. Conforme a gente vai avançando no jogo... A gente vai... Explorar as áreas. Então quanto mais estiver aberto... Melhor. Aí, um tesouro. A função de saúde. E é isso. Pessoal, a gente... Derrotou a Fênix hoje. Concluímos a missão do pai da menina. Pai perdido. Encontramos a entrada... Para a próxima área da nossa... Nossa jogatina. Não dá mais uma explorada aqui embaixo, né? Custará. Enquanto a gente volta... E vai comentando... Acho que não tem nada... Nada de importante aqui. Tirando o fato de que... Tem algo muito importante aqui... Para concluir a missão do Goblin. Rei Goblin. A gente adquiriu mais um ponto. Acho que não é bem aqui... Onde tem um negócio importante... Para o Goblin. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai fazer isso mais para frente só. Tá aqui a entrada. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram... Deixa o like para a gente. Deixa um comentário. Eu falo não, hein? Ah, é verdade. Deixa um like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada em nossos vídeos. A gente joga jogosinho de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Vou desligar aqui.